Bom dia, estamos chegando ao final, não do CPPI, mas dessa sequência sobre Elias. Como vocês viram, minha tarefa hoje é bem grande, porque falta muita coisa para falar. Não vou poder falar sobre tudo isso, mas que Deus nos ajude a falar sobre aquilo que é mais importante. Hoje, nossos tempos, como já falei, os nossos tempos de oração são muito importantes. Hoje, várias palavras, dá vontade até de poder ter gravado algumas palavras, as palavras proféticas, visões, várias coisas que Deus tem trazido no tempo de oração são muito importantes. Às vezes, eu sinto que fica até mais clara a palavra do que quando está sendo exposto aqui no estudo. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Houve uma palavra e uma oração, meio junto, sobre essa voz profética que Deus está querendo trazer à luz, que eu senti que sim, foi uma coisa muito forte de Deus. As palavras sobre o exército de Joel, que nem foi falado ainda, são coisas que a gente precisa prestar muita atenção, porque Deus está falando, Deus está confirmando. Ok, rapidinho, vamos lá. Nós estamos ainda na primeira página, só tem um pontinho aqui na página 3 da apostila. Eu preciso, pelo menos, tocar nisso, porque o ministério de Elias é um ministério de restauração. Então, na página 3, o item 3, características do ministério de Elias, falamos sobre vários aspectos. Eu só queria também frisar que essas são as características que eu penso que são importantes nessa pergunta que eu tenho feito. Por que Elias? Como a Carol falou ontem na aula dela sobre Moisés e Elias terem aparecido com Jesus no Monte da Transfiguração, o fato de Elias estar ali presente com Moisés foi uma ação sobrenatural mostrando a importância de Elias. Mas, como eu tenho repetido várias vezes, se você for olhar no contexto de todo o Velho Testamento, Elias em si não é uma figura que sobressai tanto quanto vários outros. Então, a pergunta é por que Elias é uma figura dos precursores dos últimos dias. Então, essas características aqui, nesse item 3 aqui, a autoridade, intimidade dele com Deus, o confronto com o sistema religioso, com a mistura, a intervenção divina, que é diferente de todas as outras épocas, a não ser o tempo de Moisés. Então, é realmente um tempo diferente. Não são sinais como outros tipos de sinais. São sinais diferentes. E isso que eu queria deixar claro, porque o século XX foi um século de muitos sinais, mas não são os sinais que vai haver no tempo de Elias. Deu para entender isso? São diferentes, é uma intervenção de Deus na história. E isso é muito, muito raro. É muito raro, mesmo no tempo bíblico e no tempo da história da igreja, a gente, às vezes, fica com anseio, até nosso anseio pela volta de Jesus, é que Deus intervenha, que venha o reino de Deus, que mude esse sistema, que tenha algo diferente. Nossa angústia com o sistema, tanto político, do mundo secular, como até dentro da igreja, nossa angústia é, puxa, Deus podia fazer uma coisa diferente, podia ter realmente uma intervenção de Deus, a vontade de Deus ser feita de verdade. E o tempo de Elias é um tempo precursor, é um tempo que está já prevendo, já trazendo um pouco mais desse reino vindouro para dentro do tempo atual. Então, Elias, ele interfere com as decisões de Acabe e as coisas sobrenaturais que acontecem. Deus começa a mostrar um pouquinho, um pouquinho do que é Deus governar sobre a terra. Então, isso não são quaisquer sinais, é importante entender isso, porque nós estamos vivendo, depois de um século, de muitos sinais. E depois vem restauração e, em último lugar, fogo. Nós já falamos um pouco sobre o fogo, tem muito mais para falar sobre cada uma dessas coisas. Como eu já falei, se você quiser pegar as aulas que eu dei em americano sobre Elias, se você tiver bastante tempo, você pode pegar essas aulas e acompanhar. Porque tem, assim, a gente lá falamos, falamos aqui também num outro encontro, o abinério também, sobre o fogo. Tem muita coisa para ser falado sobre o fogo de Deus. Mas só sobre a restauração, vamos lá para 1º Reis 18. E quero só apontar esse aspecto da restauração. Lembrando que, não vou ler novamente, mas tem dois textos que falam especificamente que Elias vem para restaurar. O texto principal de Malaquias 4 fala que Elias vem para restaurar e para tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse texto em Malaquias é muito interessante porque, na vida de Elias, a gente não vê essa função. Ele, pelo que nos consta, ele não era nem casado. Nunca fala de família de Elias, então acho que ele não era casado. Ele era um cara solitário. Ele não tinha uma mensagem, ele não fez curso de MMI com o pessoal de Israel. Ele não tinha assim, agora vamos chamar os pais, eu vou ensinar. Ele não fala nada sobre isso. Depois nós temos João Batista que veio no Espírito e um são de Elias. Mas João Batista também, que nos consta, não era casado e não falou nada sobre pais e filhos. Então, tem algo que ainda vai acontecer. E Jesus, e o outro texto, então, sobre restauração, o texto de Malaquias 4 e o texto de Mateus 17, que também fala, quando Jesus fala assim, mas Elias virá, apesar de João Batista já ter vindo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, Elias tem uma função de restaurar. Então, voltando agora para a vida de Elias, o que é que esses profetas e próprio Jesus, o que eles acharam em Elias para poder falar sobre restauração? Então, em 1º Reis 18, que é a grande história dele no Monte Carmelo, nós temos dois pontos aqui que, pelo menos, fazem um elo, uma ligação com a ideia de restauração. 1º Reis 18 é a história de como ele chamou, ele mandou Acabe chamar todos o povo de Israel, os profetas de Baal e o próprio rei Acabe. estavam todos ali para esse desafio, qual Deus que vai responder com fogo? Ele dá a chance para os profetas de Baal, eles clamam, gritam, pulam, se cortam, mas não acontece nada. E aí, no versículo 30, diz assim, 18, 30. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou, ou restaurou, o altar do Senhor que havia sido derrubado. Então, o texto que nós temos, o fato que nós temos sobre Elias, que fala sobre restauração, é esse texto aqui. E depois, depois eu vou voltar ao altar, mas quando Elias ora, no versículo 37, na segunda parte da oração, ele diz assim, Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e fizeste voltar o seu coração para ti. Aqui também nós temos uma coisa que nos faz lembrar do texto de Malaquias, porque no texto de Malaquias ele fala de voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, até aproveitando aquela palavra que o Clésio deu, mostrando sobre Abraão e Isaac, por que que Isaac poderia ter um coração voltado para Deus? Porque Abraão, o pai, quer dizer, a chave do coração de Abraão para Isaac, de Isaac para Abraão, era a paixão de Abraão por Deus, não foi isso? Então, essa chave, a restauração na vida de Elias, talvez ele não tenha falado de família, mas ele restaurou a relação do povo com Deus. Então, esse é o fundamento, sem esse fundamento não tem restauração de família, e com esse fundamento, voltando-se para Deus, não tem como não restaurar a família, porque a verdadeira volta a Deus vai restaurar a família. Então, voltando para o altar, também esse aqui, só quero tocar nisso, é um grande assunto, a restauração da adoração a Deus, do sacrifício, mas eu queria chamar a atenção para o aspecto de que Elias, nós falamos sobre todo o contexto, que Elias está no reino dividido, ele está lá com o povo que, já desde Jeroboão, eles são proibidos, eles são cercados para não voltar a Jerusalém, todo o sistema existe para impedir as pessoas de achar Jerusalém, Jerusalém representa o reino de Deus, representa o governo de Deus, representa a ordem de Deus, a linhagem, tudo está lá em Jerusalém, é o lugar onde Deus está na terra, Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, mas ele tem um lugar onde ele vai governar, que não é geográfico em si, embora, como o nosso grande amigo judeu lá em Israel, Asher, ele enfatiza muito que Jesus vai voltar e vai reinar em Jerusalém, e fazendo um parênteses, alguém aqui não recebe os informativos semanais do Asher? você precisa receber, isso é maravilhoso, passe na loja, deixa seu nome, aqui na loja, aqui no corredor, passe lá, deixe seu nome e seu e-mail, só isso que precisa, é muito importante, irmãos, Deus está falando muito sobre a ligação entre a igreja e Israel, Deus já está fazendo isso, é uma, não estamos exaltando ninguém, mas é algo da unção de Deus, que Deus está falando com pessoas que têm um grupo de oração, Haroldo já esteve lá duas vezes, tive uma, onde eles têm de segunda a sexta, ou segunda a quinta, segunda a quinta, eles passam a manhã inteira em oração, ministrando a Deus, é um altar que está subindo a Deus de Jerusalém, e a gente tem tido, muitos aqui têm ouvido as mensagens, que ele veio duas vezes ao Brasil, assim, é cinco, dez minutos da sua semana, tem gente que recebe o e-mail e não lê, tem muitos e-mails que não dá para ler, pode deixar de ler todos os outros e-mails, mas leia este, porque este é, assim, é toda, eu fico admirado, toda semana tem uma coisa viva de Deus, tem algo que ele está falando, assim, sobre a palavra, sobre o que Deus está falando, ele comenta sobre o que está acontecendo no Egito agora, ele faz comentários sobre os acontecimentos atuais, então, ajuda a gente a orar, ajuda a gente a ter visão e traz uma contribuição que a igreja precisa receber, então, está aí a dica, passe lá, deixa seu e-mail lá, e se você está recebendo e não está lendo, tome vergonha e comece a ler, tá? Então, Elias, Elias está ministrando, ele foi enviado por Deus, dentro desse contexto histórico, ele está falando com o povo que não está em Jerusalém, o povo de Deus não está unido, o povo de Deus está sendo governado por um governo humano do pior tipo possível, mas Elias, ele trabalha, ele age como se a igreja fosse, como se o povo de Israel fosse unido, ele vai lá e levanta um altar com doze pedras, doze pedras, ele age como se esse Monte Carmelo fosse Jerusalém, ele leva o povo, ele leva o povo naquele lugar, não é Jerusalém, mas ele está apontando para Jerusalém, e outro, então, tem duas coisas muito significativas nessa história, uma, o altar de doze pedras, não é uma parte, como eu falei ontem, não é um ministério, não é um grupinho, Deus trabalha com remanescentes, sim, mas o remanescente precisa estar na posição da unidade, representando todo o corpo, todo o corpo, toda, e o plano de Deus, e outra coisa interessante, eu sempre me chamo a atenção, quando leio aqui, volto um versículo 29, fala que o tempo, o tempo que Elias deu para os profetas de Baal, era desde manhã cedo, até meio dia, mas depois eles continuaram, versículo 29, depois do meio dia, eles profetizaram, gente, profetizando, e não está acontecendo nada, nada, Deus não está respondendo, mas eles estão profetizando, a minha Bíblia fala profetizando, mas acho que a outra fala, que eles ficavam pulando, sei lá, fazendo contorções, alguma coisa lá, eles continuaram até a hora do sacrifício da tarde, aonde que faz o sacrifício da tarde? Que sacrifício da tarde é esse aqui? É o de Jerusalém, esse povo das 10 tribos não tem nada a ver com o sacrifício da tarde, faz 80, não sei quantos anos que eles não têm, não tem Jerusalém, e aí fala de novo, versículo 36, Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, ele age como se estivesse diante do templo, assim como Daniel lá em Babilônia, ele ora com a janela aberta para Jerusalém, quando nós não estamos em Jerusalém, nós agimos, nós trabalhamos, o nosso coração se inclina como se fosse Jerusalém, amém? Então, essa é a posição do povo de Deus, é isso que Elias estava restaurando, ele é o profeta que vem para restaurar, aqui na vida dele foi uma coisa pequena, mas Jesus fala, Elias virá e restaurará todas as coisas, ok, então agora podemos virar a página. No esboço na página 4, nós já vimos o número 5, já falamos sobre o número 5, O número 4, são alguns pontos, também não vou poder parar aqui, mas nossa aula hoje é fazendo um elo maior agora, já vimos vários fatos sobre o profeta Elias, então agora nós queremos falar um pouquinho mais sobre aquilo que ele representa, aquilo que nos interessa mais, que é o período dos últimos dias, o período em que as duas testemunhas vão falar. Então, no número 4, eu só fiz aqui algumas, uma relação de alguns pontos interessantes, porque Elias, o período, esse primeiro período que relata da vida de Elias, foi um período de 3 anos e meio, e isso, evidentemente, é uma ligação muito clara com os 3 anos e meio que fala no livro de Apocalipse, menciona várias vezes esse período de 3 anos e meio que seria o período final, antes da volta de Jesus, período de tribulação, período da consumação, do clímax de todas as coisas. Então, durante esse tempo de 3 anos e meio, só seguindo aqui, só para entender alguns pontos que podem nos ajudar a entender o período final. Então, o que aconteceu nos 3 anos e meio de Elias? E lembrando, já mencionei isso, que no livro de Reis não fala 3 anos e meio, mas tem duas referências, Jesus faz uma referência em Lucas, e Tiago também faz a referência na epístola dele, dizendo que foram 3 anos e meio de seca. Então, nós temos esse dado do Novo Testamento. Então, o que aconteceu nos 3 anos e meio de Elias? Primeiro, fechou o céu para não chover, e, inclusive, isso fala lá em Apocalipse 11, que as duas testemunhas vão ter poder para fechar o céu durante todo o tempo da profecia deles. Então, tem realmente um elo bem grande. Letra B, o que aconteceu? Como é que foi a cronologia dos 3 anos e meio com Elias? Ele chegou lá para Acabe e falou, não vai chover enquanto eu não falar. E aí, a minha interpretação é que o Espírito Santo levou ele embora, Acabe nem viu mais, e Deus mandou Elias para um lugar, para um esconderijo, que em seguida, no capítulo 17, fala que a palavra de Deus veio para ele, e falou assim, retira-te daqui e vai para o leste, 17, 3, esconde-te perto do ribeiro. Então, Elias ficou escondido em dois lugares, que contam no capítulo 17 de 1º Reis. Ficou escondido perto do ribeiro de Querite, lá ele dependeu dos corvos, não é? Você já parou para pensar assim, onde que os corvos pegaram essa carne? Não, não quero pensar sobre isso. Então, ele ficou escondido ali por um tempo, não fala exatamente quanto tempo, até o ribeiro secar. E depois, Deus falou assim, agora você vai para um outro lugar. Para onde ele foi? Qual foi o segundo lugar? É, mas alguém sabe em que região? A cidade, o nome da cidade, talvez não nos vai dizer muita coisa. Para onde que ele foi? 17, 9. Vai viver em Sarepta, no território? O que que tem a ver, Sidon, com alguém? Jezabel, é lá que o pai dela, lá é o centro. Ele está fugindo de Jezabel, ele vai lá para o centro, lá onde manda, lá onde Baal domina, lá o pai, se ainda é vivo ou se tem outro, mas lá, ele vai lá para o... Deus, é para lá que eu vou? Ele vai lá para dentro do território, lá. E Jesus cita, em Lucas 4, acho que Lucas 4, Lucas 5, Jesus cita esse fato de que Deus podia ter enviado Elias para muitos lugares em Israel, mas Deus mandou Elias para fora de Israel, isso fala da inclusão, Jesus usou esse fato para falar da inclusão dos gentios, até quando Jesus falou sobre isso, os judeus ficaram muito bravos com ele, porque ele estava falando assim como Deus encontrou pessoas de fora, então é um tempo de remanescente, mas Deus está trazendo pessoas, Deus achou uma viúva lá naquele lugar, mas também foi provisão sobrenatural. Então, o tempo de Elias, durante os três anos e meio, é um tempo de provisão sobrenatural. E nós vemos essa mesma coisa em Apocalipse 12, Deus também protege a mulher, leva a mulher para o deserto, para um lugar onde ela vai ser sustentada sobrenaturalmente durante o período da seca. Então, todas essas coisas são bastante significativas. Letra C, é um tempo de preparação para o grande confronto. Como eu falei, nós não sabemos como é que Deus preparou Elias antes. Ele aparece nessa hora, já conhece Deus, já tem intimidade com Deus, não sabemos sobre a história anterior. Mas esse tempo, esse tempo é um tempo de preparação, porque Deus está preparando para aquele momento do desafio com os profetas de Baal, mas Elias, ele precisa ser fortalecido, ele precisa conhecer ainda mais o sobrenatural de Deus. Quando, assim, não só porque ele foi, ele recebeu essa provisão dos corvos, depois da viúva, Deus não deixando faltar farinha, nem o azeite durante todo aquele período, mas acontece aquela história da morte do filho da viúva. E eu tive uma sensação muito grande quando eu estava estudando esse capítulo, porque, no fim, quando o menino é ressuscitado, 17, versículo 22, o Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou-o do quarto a casa e entregou para sua mãe e disse, aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A mulher teve uma, assim, ela já tinha visto o sobrenatural de Deus operando, mas agora, assim, ela disse, agora estou realmente convencida de que você é um homem de Deus e que Deus está falando através de você. E eu fiquei pensando, eu acho que Elias precisava ouvir isso. Ela ficou sabendo que ele era um homem de Deus, mas, puxa, a vitória sobre a morte é a primeira vez que isso acontece? Ele precisava, como Gideão precisava daqueles sinais de Deus, ele precisava dessa confirmação de Deus para ele poder enfrentar tudo o que ele ia enfrentar depois. Então esse é um período de preparação, de confiança para o momento do grande desafio. Irmãos, o período das duas testemunhas, no tempo do fim, daqui a pouco a gente vai para Apocalipse, mas a gente precisa ir já analisando esses paralelos. O tempo dos três anos e meio, o que vai acontecer nos três anos e meio? Algumas pessoas falam que são sete anos, ou a questão na sua cabeça, depois acho que o Arlindo vai falar melhor sobre que são esses três anos e meio, por que três anos e meio? Mas o que interessa para nós agora é, tem um período de tribulação, acho que quase todo mundo concorda, que vai ter um período de tribulação no final. Nem todo mundo concorda que nós vamos passar por ela, mas vai ter um período de tribulação no fim. Esse período de tribulação é um período que tem uma grande guerra, está acontecendo uma grande guerra entre as forças do homem, as forças do anticristo e a igreja. A igreja foi embora, não, a igreja tem que estar aqui, porque senão como é que o sistema vai combater quem se a igreja não está? Então, a questão principal do tempo do fim é o confronto. Elias é confronto, João Batista é confronto, as duas testemunhas são confronto. Toda a história está caminhando, Deus está preparando o grande confronto. Quando Jesus voltar com os exércitos do céu, Ele vai por ordem, Ele vai vencer as batalhas, mas tem batalhas, muitas batalhas antes. A Bíblia está cheia de batalhas, mas vai ter a batalha que é a mãe de todas as batalhas, vai ter o confronto que é o pior de todos os confrontos. A história está caminhando para isso, a glória de Deus é a vitória dEle nos seus santos. Então, isso é algo que precisa, a gente precisa entender isso, várias palavras estão contribuindo para isso já. Achei interessante que, não, vou falar sobre isso depois. Deus está preparando o seu povo para esse confronto. Elias é um homem de Deus, ele tem intimidade com Deus, mas ele precisa ser preparado, preparado para a hora H, para o momento de confrontar Baal com todas as suas forças. Então, preparação para o grande confronto. Letra C, inclusão de gentios, que é a viúva, que era lá da terra de Sidon, o grande confronto final que vem. Então, essas são as coisas que acontecem, e o grande confronto final é o final dos três anos e meio. O final dos três anos e meio. E letra F, então, rapidinho aqui, já está aqui na lousa para vocês poderem copiar. Vamos voltar, vamos aqui então no início do capítulo 18. É muito interessante que, no final, quando Elias então aparece novamente, capítulo 18, Deus fala com ele, vai, apresenta-te, acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então, Elias foi apresentar-se a acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Gente, eu achei, tem a história, quem são os personagens principais dessa história? Elias e Acabe. Mas Deus tem uma outra pessoa nessa história que chama Obadias. e isso aqui é muito interessante. Eu achei fantástico, sim, ver, nós não sabemos, a história de Obadias na Bíblia é esse pedaço aqui, os primeiros versículos do capítulo 18. Não aparece antes, não aparece depois. Obadias, a história dele está aqui. Mas é uma história engraçada, é uma história significativa. Então, vamos aqui, são os grupos que tem nesse período de três anos e meio. Tem Elias, daqui a pouquinho eu vou falar sobre mais ou menos o que cada um representa, mas tem Elias, tem Obadias. Obadias é um cara muito próximo do rei Acabe. Ele é o mordomo, ele está ali junto com Acabe, ele praticamente manda nas coisas, você vai ver que ele tem bastante autonomia, que ele conseguia pegar comida suficiente para alimentar cem profetas. Eu não sei se o profeta jejua muito ou se come muito, mas ele tinha que alimentar cem profetas. Então, sem Jezabel perceber, ele pegou da casa de Jezabel, como é que fala? Da dispensa de Jezabel e levou para cem profetas todos os dias. Ou levava, isso aqui eu só vou voltar daqui em três dias, vocês que tentam se virar com essa comida aí. Mas ele fazia isso arriscando a própria vida, claro, porque se ela descobre, ele já era. Então, nós temos Obadias e, bom, a parte interessante então é que Deus manda Elias aparecer para Acabe. Aí, nesse dia que ele mandou aparecer, Acabe e Obadias, os dois, saem para procurar pasto. Tem gente morrendo de fome, está todo mundo passando fome. Faz mais de três anos que não chove, mas Acabe está preocupado com os cavalos dele. Então, ele vai lá procurar pasto para os cavalos. Vamos, Obadias, nós precisamos procurar pasto porque os meus cavalos estão, acho que eles vão morrer. Então, eles se separam. Acabe vai para um lado e Obadias vai para outro. E Deus mandou Elias para falar com Acabe, mas Elias vai e aparece para Obadias. E quando ele aparece lá com Obadias, Obadias fala assim, meu Deus, o que você veio fazer? O que é? Aí Elias fala assim, vai lá para Acabe, por que Elias não foi? Não, ele fala com Obadias, vai lá e fale com Acabe que eu quero falar com ele. Não, não, senhor, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu não mereço ser castigado, sabe o que eu fiz? e aí que ele conta, eu escondi os profetas de Deus porque Jezabel já tinha matado uma porção. Jezabel mata os profetas, ela quer exterminar a verdadeira palavra de Deus, ela quer sufocar, ela quer calar a boca da palavra de Deus para o povo. Então, nós temos profetas preservados e temos profetas mortos. Alguns morreram, alguns foram preservados e depois, não aparece no capítulo 18, mas no capítulo 19, nós vamos descobrir que tinha 7 mil pessoas que não tinham dobrado o joelho a Baal. Então, são 5 grupos que nós temos aqui. Então, nós temos Elias que representa as duas testemunhas, eles foram preservados sobre, Elias representando as duas testemunhas, as duas testemunhas representam um ministério plural, então, eles são preservados sobrenaturalmente, Apocalipse 11 fala isso, que ninguém consegue pôr a mão neles. Então, eles são preservados e sustentados sobrenaturalmente, Obadias é um agente de Deus dentro do sistema de Jezabel e Acabe. Então, gente, essa é uma missão difícil, mas até no tempo do fim, tem gente que está infiltrado e a gente não pode pensar, gente, essas são as pessoas que não ouviram o chamado profético de Deus, não saíram de Babilônia. Não, muito pelo contrário, Obadias está no centro da vontade de Deus, está fazendo o que Deus mandou fazer e está arriscando a vida para fazer. Então, olha como Deus tem papéis diferentes, funções diferentes em todos os tempos. É difícil estar no sistema? É muito difícil. Tire o chapéu para Obadias, porque ele é um herói, ele é um herói, ele é uma pessoa que Deus chamou. não faça se você não é chamado para isso, mas se é chamado, isso aqui é um chamamento tremendo. E tem pessoas que são preservadas durante a tribulação e tem pessoas que dão a vida durante a tribulação. Então, isso aqui é um paralelo, eu não vou poder falar sobre o Apocalipse 12 também, mas Apocalipse 12 também mostra os vários grupos durante o período da tribulação, tem a própria mulher que é a igreja gloriosa vestida do sol com a lua debaixo dos pés que é levada para o deserto para ser preservada e ela dá à luz o filho varão que seria o mesmo grupo pelo que a gente entende das duas testemunhas e o dragão esse filho varão ele é arrebatado para os céus, ele luta com os demônios expulsa dos lugares celestiais e libera mais poder para a igreja e Satanás vai atrás do restante da descendência da mulher que ainda ficou vamos dizer assim ao alcance são pessoas que vão dar a vida ou são pessoas com obadias então tem bastante paralelo aqui ok número 6 então a última parte da vida de Elias é o arrebatamento eu não vou falar sobre isso aqui que nós vamos falar logo aqui na frente então vamos para o número 7 eu vou eu vou voltar a falar sobre esse item número 6 mas já dentro do contexto das duas testemunhas rapidamente comparando Moisés e Elias porque que as duas testemunhas são Moisés e Elias já vimos é é uma assim a Carol deu uma uma base muito boa para isso ontem mostrando Moisés e Elias no monte da transfiguração mostrando a questão das três testemunhas só quero é colocar é frisar isso né que ela ela já mostrou que Moisés representa a palavra escrita e Elias a palavra falada é Moisés Moisés foi profeta Moisés foi profeta ele foi profeta Moisés tinha intimidade com Deus Moisés recebia uma palavra viva de Deus sim então qual a diferença entre Moisés e Elias a diferença é que Deus deu para Moisés uma revelação da palavra permanente Deus falou coisas específicas com Moisés também algumas pessoas usam essa diferença entre a palavra logos e rema logo como representando a palavra imutável de Deus que é válida para todos os tempos mas a origem dela a origem dessa palavra é a palavra viva de Deus como Jesus falou com Satanás não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede continuamente e depois assim como eu tenho recomendado esses livretos profetas e profecia fala bastante sobre isso sobre a palavra qual a origem ele fala sobre a lei ele fala sobre a palavra viva mas a diferença é que Elias não recebeu nada no sentido assim de deixar um registro da palavra eterna de Deus não o que Deus falava com Elias era coisa só do momento aquela palavra de direção aquela palavra o que vai acontecer então essa é a diferença entre Moisés e Elias Deus deu para Moisés uma palavra que vale para todos sempre ela tem que ser recebida de uma forma viva não pode se tornar só uma palavra escrita sem vida mas nós temos Moisés representa a palavra escrita a Bíblia nunca vai mudar mas nós precisamos por isso a ênfase as duas testemunhas são Moisés e Elias mas se você olhar Malaquias por exemplo Malaquias não fala que Deus vai mandar Moisés e Elias Malaquias fala lembrem da lei de Moisés porque sem essa base uma palavra revelada uma palavra que Deus fala hoje se ela não for baseada se ela não for coerente com o que Deus já revelou é perigoso então antes de falar eis quem viu Elias ele fala lembrai-vos da lei de Moisés porque a base a restauração tem que ser totalmente baseada na palavra escrita então a palavra escrita é a nossa base nós nunca vamos ultrapassar nós não vamos chegar a um ponto alguns grupos já fizeram isso não precisamos nem ler a bíblia mais hoje a palavra viva está em nós eu acompanhei anos atrás um grupo que foi enfatizando a palavra profética profética e eles chegaram ao ponto de realmente desprezar a palavra escrita então é muito perigoso isso isso é o caminho garantido para a heresia então tem que ter as duas testemunhas né a palavra escrita a restauração Jesus falou sobre a restauração de todas as coisas Pedro fala em Atos 3 sobre a restauração de todas as coisas que os profetas falaram desde a antiguidade então tudo que vai acontecer tudo que Deus vai fazer vai estar dentro do contexto que Deus revelou nada é fora amém irmãos não estamos procurando nada além da palavra escrita mas nós queremos que ela se torne viva e que Deus fale hoje de uma forma muito real então pensando em Elias Elias eu não chamaria Elias o maior dos profetas eu não chamaria pense em Isaías quantas coisas que Deus revelou para Isaías visões tremendas Isaías falou da vinda de Jesus falou da segunda vinda falou do milênio falou de tantas coisas Jeremias Ezequiel profetas menores que não são menores é só o tamanho do livro que é menor mas são profetas que tem visões tremendas o próprio Malaquias gente que coisa que visão que Malaquias tem então eu não digo que Elias é maior também Deus não está importando quem é maior quem é menor ele usou Elias porque Elias é a essência dessa palavra que é a palavra revelada para o momento é uma palavra é uma dependência de Deus é uma palavra que Deus traz para a situação hoje e uma autoridade de intervenção dentro desse momento que estamos vivendo então Elias representa isso por essa razão Deus escolheu Elias como figura do final de todos os precursores finais então a comparação de Moisés e Elias tem várias coisas que nós poderíamos colocar uma coisa interessante que eu estava pensando esses dias é que Moisés orou muito insistiu com Deus qual que foi a oração de Moisés o grande homem de Deus que não foi respondida para entrar na terra ele orou insistiu com Deus Deus deixa eu entrar deixa eu entrar e Deus essa é a minha interpretação Deus ficou assim se você falar mais uma vez é capaz que eu vou ceder então pare não fale mais chegue não fale mais nesse assunto proibiu Moisés de falar porque Moisés tinha muita intimidade com Deus tinha muita Deus estava ficando preocupado será que eu vou acabar fazendo o que eu não devo então não fale mais sobre isso mas Moisés insistiu muito para que ele pudesse entrar e qual foi a oração de Elias que não foi respondida Deus leva embora leva embora é muita luta eu acho que eu não vou conseguir chegar até lá chega vamos dizer assim foi bom ótimo até aqui tudo bem mas chega eu posso Elias evidentemente tinha uma ideia do que ia acontecer com ele porque ele fala assim eu não sou melhor do que ninguém eu posso posso morrer hoje eu não preciso chegar lá aquele final que para chegar ao final para chegar ao final de de qual que era o final da missão de Elias ele ser levado embora ele vencer a morte então Elias é uma comparação interessante Moisés quis entrar e Elias estava numa crise e até orou para não para que Deus o levasse embora mas tem muitas coisas semelhantes os dois tiveram a intervenção sobrenatural como falei Moisés recebeu os sinais que ocorreram com Moisés no tempo do Egito foram intervenção dentro do império do Egito não assim o confronto foi com o sistema do mundo e Elias foi o confronto com o sistema dentro da igreja então são intervenções sobrenaturais mas são complementares os dois foram ter um encontro com Deus no monte Sinai e na verdade Elias representa um outro êxodo Moisés foi o êxodo do Egito Elias foi o êxodo do sistema corrupto humano então ele representa isso por isso que os dois tiveram o encontro com Deus no monte Sinai os dois representam uma aliança Moisés fazendo uma aliança com o povo e Elias renovando a aliança com o povo e o tipo de morte Moisés os dois não tiveram uma morte natural Moisés morreu lá em cima do monte mas foi uma coisa diferente e Elias também não teve uma passagem normal então são semelhanças entre eles e complementos também que mostram porque eles são as duas testemunhas ok e agora na nossa parte final para a gente entender um pouco mais sobre o tempo final então vamos ficar com a Bíblia aberta agora em Apocalipse 11 por falta de tempo eu vou ter que misturar algumas coisas assim eu coloquei aqui nesse ponto que é comparação Elias João Batista e as duas testemunhas então algumas algumas coisas nós podemos entender a partir de João Batista porque João Batista foi o primeiro cumprimento da profecia de Malaquias então não foi um cumprimento total então tem coisas que não aconteceram com João Batista que vão acontecer com as duas testemunhas ok então como foi um cumprimento parcial a gente não vê todas as coisas em João Batista mas existem semelhanças e existem algumas coisas que a gente pode pegar em João Batista que não tinha Elias e que podem nos ajudar a entender o ministério das duas testemunhas então a gente vai juntando as peças de todas as três primeiro ponto aqui deserto como falei Elias provavelmente ficou um tempo no deserto antes de aparecer mas nós não temos registro disso mas durante os três anos e meio Elias estava no deserto estava isolado João Batista é muito claro ele ficou no deserto até o tempo dele ser revelado e depois que ele começou a ministrar ele continuou no deserto então a ligação de João Batista com o deserto é muito grande e o que o deserto representa deserto é fora de todas as influências ele ele não faz parte isso não é uma coisa que acontece com todo mundo João Batista Elias as duas testemunhas não representam a igreja como todo não é a igreja toda eles são precursores eles são aqui na Apocalipse 12 a mulher que é a igreja ela tem dores de parto e dá à luz o filho varão que seria o mesmo grupo das duas testemunhas então há uma ligação muito forte entre esse grupo e a igreja mas não é a mesma coisa e Deus separa pessoas precursores João Batista tem uma missão difícil Elias tem uma missão difícil é uma missão que envolve isolamento e agora vou colocar um assim vou juntar duas palavras que acho que não combinam mas se as duas testemunhas não são pessoas isoladas então eles vão ter um tipo de solidão coletiva não existe isso né mas é um grupo existe porque são pessoas não é uma pessoa só mas o deserto envolve solidão sim envolve separação envolve um lugar onde você ouve de Deus e que seria impossível você ouvir de Deus dentro do movimento dentro mesmo que seja a gente fala sistema mas poderia ser assim a igreja a igreja de Jesus normal uma coisa boa mas não tem jeito de ouvir de Deus não tem a preparação necessária dentro desse contexto então existem pessoas a gente já viu isso em muitos casos individuais mas de alguma maneira Deus está separando pessoas mesmo que estejam juntas mas é um caminho solitário é um caminho diferente porque não conseguem andar junto com todos e é uma coisa difícil o tempo inteiro pensando gente mas por que estou sozinho mas isso faz parte então o deserto é um ponto muito importante de preparação e de vivência das duas testemunhas e depois a igreja como toda vai para o deserto em Apocalipse 12 então tem coisas que eu não entendo muito bem mas o deserto faz parte de todo esse contexto letra B a mensagem a mensagem é é uma mensagem de confronto então isso a gente vê nos três Elias teve uma mensagem de confronto vocês tem que parar de vacilar entre duas coisas é uma mensagem que corta é uma mensagem que confronta os religiosos João Batista chamou carinhosamente os fariseus de víboras ai que bom vocês vieram para me ouvir sua raça de víboras então é é um confronto ele chama ele confronta isso é errado isso não é mais ou menos não irmãos a gente tem que tomar cuidado e tal vamos cuidando dessas coisas no nosso coração e vamos nos arrependendo de maneira geral e ninguém sabe exatamente o que que é não ele confronta ele separa ele aponta e a palavra de Deus é a única que pode fazer isso amém Hebreus 4 12 é a única coisa que pode separar a alma do espírito as intenções do coração nós precisamos da palavra de Deus num nível que a gente não conhece amém um nível que a gente ainda não conhece dentro de nós mesmos exatamente nós atacamos o sistema em vez de atacar em vez de entender que Deus está tratando com o nosso coração então é uma mensagem de confronto as duas testemunhas em Apocalipse 11 também vamos ler vamos antes de seguir aqui nesses itens do esboço vamos ler aqui então Apocalipse 11 para na verdade para entender o capítulo 11 a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 10 tá é eu vou ler só a parte final aqui do capítulo 10 versículo 5 o anjo que vi Apocalipse 10 versículo 5 o anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos que criou o céu a terra o mar e tudo que neles existe que não haveria mais demora mas que nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estivesse para tocar a trombeta o mistério de Deus se cumpriria segundo anunciado aos seus servos os profetas é a mesma coisa que está em Atos 3 vai chegar um momento em que tudo que Deus falou por todos os profetas desde o início tem um momento que tudo vai ser consumado lembra que nós falamos as profecias tem vários cumprimentos tem muitas profecias no Velho Testamento que já tiveram cumprimento parcial mas a grande maioria ainda falta Mike Bickle que muitos conhecem da casa de oração nos Estados Unidos ele tem um arquivo vocês podem pegar no site dele ele tem um arquivo que ele fala que tem 150 capítulos na Bíblia que falam sobre o tempo do fim e ele relaciona todos e você vai seguindo é impressionante esse aqui é do tempo do fim porque ele pega várias profecias várias coisas salmos que a gente lê sem pensar que é do tempo do fim então tem muitas profecias na Bíblia inteira que não foram cumpridas ainda tem alguma coisa que Deus falou que ele vai deixar pra lá tem alguma coisa que ele começou que ele não vai terminar tem alguma coisa que ele pensou em fazer e que ele vai fazer ah não não dá esse pessoal tá difícil isso vamos 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 encerrar essa fase e passar pra próxima ele não vai fazer isso amém esse é o nosso Deus ele fala e cumpre ele leva a uma consumação perfeita então o anjo tá falando aqui que nesse tempo nesse tempo do fim que ele tá vendo o João tá vendo nessa visão ele falou assim nesse tempo não não vai demorar é menos tempo do que você imagina será que eu não tô dizendo que todas as coisas vão acontecer dentro desse período de três anos e meio mas só porque tá dentro desse contexto de tempo em apocalipse 11 né esse capítulo 11 ele fala duas vezes sobre três anos e meio capítulo 12 ele fala de novo três anos e meio acho que no capítulo 13 também então ele ele tá falando que num tempo curto três anos e meio do jeito que os relógios aceleraram no século 21 três anos e meio passa voando em pouco tempo Deus vai fazer cumprir uma porção de coisas todas as coisas o mistério de Deus que ainda não se cumpriu vai se cumprir amém então é um tempo maravilhoso é um tempo em que nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo coisas acontecendo muitas muitos anos na história não acontece nada assim do que você consiga ver no propósito de Deus aliás assim tem coisas acontecendo no Oriente Médio mas olha eu acho que faz um tempo que tá meio parado o relógio de Deus século 20 acontecia muita coisa mas o que que tá acontecendo com a igreja hoje quais são as coisas que estão caminhando mesmo então vai chegar uma hora que todas as coisas vão acontecer o mistério de Deus se cumpriria aí a voz versículo 8 ele recebe uma voz pra ir lá pegar o livro aberto na mão do anjo ele vai lá e pede o livro no versículo 9 e ele recebe essa ordem pegue pega o e come como nós já vimos isso no velho testamento né o comer o livro a palavra profética ela precisa passar a fazer parte da vida das pessoas que vão falar não é não é uma palavra sabe Jonas é um dos grandes exemplos no velho testamento de uma pessoa que não tinha palavra dentro dele ele falou a palavra mas ele não ele não tinha ele não tinha identificação com o coração de Deus não não dá pra ter esse tipo de profeta não dá a palavra de Deus ela tem que ser encarnada ela tem que fazer parte da nossa vida e a palavra de Deus ela é doce na boca é maravilhosa mas tem um amargo no estômago porque tem muita coisa difícil que vai acontecer nos últimos tempos de juízo de morte você sabe mais ou menos alguém já leu o livro de apocalipse ou na sua leitura não apocalipse não vamos voltar para os evangelhos assim você tem que ter coragem para ler o livro de apocalipse é um livro maravilhoso tem muita coisa fantástica mas tem juízo tem pragas tem destruição tem martírio fala umas nove ou dez vezes sobre o martírio dos santos no livro de apocalipse então esse é o amargo mas eu queria pegar o versículo 11 então me disseram é necessário que profetizes outra vez há muitos povos nações línguas e reis o testemunho que aí o capítulo 11 vai falar sobre as duas testemunhas as duas testemunhas vão testemunhar para as nações toda essa vergonha que nós passamos hoje que a igreja não tem testemunho a igreja não manifesta a igreja tem um testemunho hoje um mau testemunho né nós estamos testemunhando daquilo que Deus não é é quase que assim se a igreja está mostrando isso é porque Deus não faz assim é lamentável isso isso é nós não são eles somos nós a igreja não é essa arrogância essa superioridade esse exclusivismo a igreja Deus não é isso a igreja está sendo mas Deus não é assim então nós não estamos dando testemunho então é necessário que profetize esse testemunho tem que chegar ok então capítulo 11 a partir do versículo 3 fala assim concederei as minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias quanto tempo 3 anos e meio vestidas de pano de saco elas vão fazer falar coisas duras e vão fazer coisas duras mas elas não são pessoas que dizem está vendo tome seu remédio tome seus rebeldes como Moisés falou com o povo naquele momento que ele perdeu a terra prometida isso é o que Deus não é lembra? isso é o que Deus não é o jeito que Moisés falou com os rebeldes isso não é o que Deus é elas vão testemunhar mas vestidas de pano de saco já lamentando já chorando pelas coisas que vão acontecer versículo 4 estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra então vamos parar um pouquinho nesse versículo 4 essa expressão é a mesma expressão que Elias usava então certo como vive o Senhor Deus de Israel em cuja presença estou ou diante de cuja face estou isso aqui que estão diante da presença da face do Senhor isso aqui é intimidade isso aqui é contato direto isso aqui é dependência Elias quem gostaria de ser como Elias antes de levantar a mão não precisa ninguém levantar mas antes de levantar a mão pense o seguinte quem gostaria de ser como Elias o que eu penso como eu gostaria de chegar na frente de Acabe e falar assim vai cair fogo do céu ou quando vem um monte de soldado para me prender e fala assim caia fogo do céu e queime vocês todos aliás os discípulos quiseram fazer isso né os discípulos quiseram fazer isso vocês não sabem de que espírito vocês são ai Jesus eu pensei que a gente tinha o espírito de Elias não vocês não tem espírito de Elias coisa nenhuma para chegar onde Elias chegou para chegar onde ele chegou você tem que passar pela crise de Elias Elias um cara frágil um cara que gente tanto poder tanta autoridade tira um pouquinho quem é Elias um cara que pede a morte meu Deus eu nem quero continuar acho que podemos parar por aqui quem é João Batista cara poderoso mas depois na prisão ele pergunta Jesus você é você mesmo ou ou eu estava eu perdi todo o meu tempo falando que é você não é você mais pense só na fragilidade pense só na fraqueza na fraqueza força na fraqueza aqui eu estou falando vai ser o ponto número a letra E aqui são características dos precursores é força na fraqueza Deus fez questão de mostrar de mostrar tanto com Elias como com João Batista que eram pessoas fracas e olha que palavra bonita que nós ouvimos hoje de manhã não foi que palavra bonita o exército é formado de gente com coração medroso ah Deus então pode ser eu já vi que tem lugar para mim estou dentro estou dentro porque é força na fraqueza é muita fraqueza quer ser como Elias de onde veio a força dele você não descobre uma vez que Elias fez alguma coisa sem ser por ordem de Deus tudo era Deus mandando depois que ele foi lá no monte Sinai que Deus falou com ele então vai eu tenho mais coisa para você Elias não faz quase nada porque Deus não mandou fazer quase nada na verdade o que que Elias faz depois da crise ele tem mais um confronto com Acabe um com Acasias e depois ele vai embora mas o que mais estava acontecendo nesse tempo foram vários anos o que que estava acontecendo nesse tempo depois da crise primeiro rei 17 18 3 anos e meio logo em seguida crise tem o resto começo do reinado de Acabe começo do reinado os dois anos de Acasias o que que estava acontecendo nesse tempo o que que Elias estava fazendo ele estava ficando com Eliseu ele estava ficando com Eliseu eu acho que ele quase não falava com Eliseu ele quase não falava eles ficaram a viagem toda em silêncio só os filhos dos profetas falaram só na hora assim não fica aqui Eliseu não eu vou tão certo como o senhor vive eu não eu não vou te largar só a conversa deles era essa não depois quando eles foram perto do rio Jordão fala depois que eles passaram o Jordão eles foram andando e conversando nessa hora eles estavam conversando então tinha uma passagem de paternidade de unção para Eliseu mas a questão é a seguinte essas duas oliveiras então de onde vem essas duas oliveiras muitas e muitas coisas no livro de Apocalipse são Apocalipse é o livro das consumações e Apocalipse é um livro que todos os capítulos era assim interessante pintar o livro de Apocalipse todas as coisas no livro de Apocalipse que na verdade são citações de outros livros da Bíblia você vai ver quase não tem nada novo no livro de Apocalipse quase tudo é citação é uma figura trazendo coisas de outros livros de onde ele estava vendo isso mas de onde vieram essas duas oliveiras de Zacarias do Velho Testamento Zacarias 4 então guarde Apocalipse 11 e vamos para Zacarias 4 rapidinho faça o relógio parar quem era Zacarias mais uma vez gente é tão importante entender a história quem é Zacarias quando Zacarias profetizou qual o contexto de Zacarias Zacarias é um dos profetas durante o tempo da volta do povo de Deus de Babilônia eles estão reconstruindo o tempo estão com muita dificuldade muita oposição pouquinha gente voltou de Babilônia é um remanescente e lá tem essa visão no capítulo 4 que o anjo capítulo 4 Zacarias o anjo que falava comigo voltou me despertar como se desperta um homem do sono e me perguntou que vez respondi vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima com sete lâmpadas e sete tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele junto a ele há duas oliveiras uma à direita da vasilha de azeite e outra à sua esquerda então não temos tempo para ficar parando muito aqui mas é candelabro no livro de hipocalipse mostra que candelabro é a igreja ok candelabro é a luz o testemunho é a luz o testemunho que será dado ao mundo é através da igreja as duas testemunhas dão testemunho também profetizam fazem coisas mas essas duas testemunhas porque apocalipse lembre que apocalipse 11 disse que essas duas testemunhas que vão profetizar no último tempo são as duas oliveiras ele está se referindo a essa profecia são as duas oliveiras quem são as duas oliveiras são a fonte de azeite para que o candelabro possa brilhar o azeite vem diretamente tem a oliveira tem o ramo da oliveira tem um tubo é meio complicado mas o que interessa é que o azeite vem da oliveira para o candelabro então e no fim só para a gente poder entender no fim essa história aqui também de Zacarias 4 é muito engraçado porque primeiro ele perguntou no versículo 2 que você está vendo ele falou aí ele pergunta no capítulo 4 no versículo 4 ele fala assim meu senhor o que é isso e o anjo fala assim ué você não sabe o que é isso eu falei assim senhor eu tenho que admitir que eu não sei não meu senhor eu não sei esta é a palavra do senhor a Zorobabel no capítulo 3 ele já tinha falado de Josué o sacerdote as duas oliveiras são naquele tempo Deus estava usando Zorobabel e Josué eram as duas oliveiras estava tudo fraco Josué estava com roupa suja Zorobabel não é de nada ele não consegue fazer a coisa andar mas Deus fala aqui nessa profecia não despreze o dia dos pequenos começos esta é a palavra esse azeite que vem para o candelabro é a palavra de Deus não é por força nem por violência não é por força humana mas é pelo meu espírito vem uma palavra de Deus para a igreja a igreja vai receber vida vem um azeite que faz a luz sair é fonte de vida mas esses dois indivíduos não são de nada são fracos isso que ele está dizendo aqui isso aqui não é para exaltar ninguém não isso aqui é para dizer olha as duas oliveiras a fonte da vida é de gente fraca é força na fraqueza não desprezem o dia de pequenos começos é como alguém orou também hoje dizendo Deus a gente não está vendo nada na igreja a gente não está vendo nada de testemunho está muito ruim o quadro que nós estamos vendo é péssimo mas do meio disso aí apesar da restauração de Babilônia ter sido assim uma coisa fraca pouca gente quando fizeram o templo os que já tinham visto o outro templo anterior choraram de tão inferior que era mas a Geu disse a glória dessa casa será maior do que a da primeira então ele chega no fim aí Zacarias pergunta de novo que são as duas oliveiras uma direita e outra esquerda aí o anjo não respondeu é para você saber aí ele falou assim desculpe eu não ouvi a resposta perguntei outra vez que são os dois ramos não falou das oliveiras vou perguntar dos ramos que são os dois ramos que estão junto aos dois tubos você não sabe o que é isso não senhor não sei aí ele fala estes são os dois ungidos que servem ao senhor é a mesma expressão que estão diante da face do senhor de toda a terra amém volta para Apocalipse 11 então essas são as duas oliveiras as duas oliveiras que dão azeite que dão vida que sustentam a igreja que trazem um são a palavra profética de Deus não é só a palavra que prediz não é só a palavra que traz juízo mas é a palavra que dá vida à igreja dá vida à igreja na palavra profética hoje de manhã falou sobre isso também a tua palavra Deus é vida a tua palavra gera vida aquilo que nós não somos capazes de produzir vai ser gerado irmãos nós precisamos ir atrás desse azeite esse azeite precisa vir para a igreja e aí tem então a descrição Apocalipse 11 5 se alguém quiser lhes causar dano de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos pois se alguém quiser lhes causar dano certamente será morto elas tem poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue também para ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem então no esboço esse aqui é o confronto com o sistema ok eles vão testemunhar para muitas nações vão testemunhar para o mundo inteiro eu não sei como que vai ser isso mas irmãos não é maravilhoso pensar que a palavra de Deus vai sair é coisa que a gente só leu em tempos tempos bíblicos quando que a gente tem alguém chegando para reis governadores autoridades para ONU para chefes de estado quando que a gente tem ouvido isso quando que a palavra de Deus tem saído de verdade para mostrar o testemunho de Deus Deus vai julgar a terra mas dentro da justiça de Deus estamos ouvindo falar sobre a justiça de Deus dentro da justiça de Deus Deus não julga sem avisar antes amém Deus não julga sem dar testemunho o testemunho precisa sair testemunho precisa ser dado testemunho com poder quem vai ouvir um cara que chega assim assim diz o senhor tem que acontecer alguma coisa então vai acontecer vai ter sinais então letra C confronto com o sistema letra D sinais então letra E rapidamente aqui quais são os as características de um precursor é uma pessoa ou são pessoas da vanguarda estão indo adiante essa é a ideia de um precursor ele vai adiante ele anuncia a ideia de um arauto ele vem anunciando o rei vem vindo mas um precursor é muito mais do que uma pessoa que anuncia isso a gente precisa guardar o precursor é muito mais do que um cara que anuncia vamos ver aqui ele é uma testemunha ele tem uma mensagem e olha que coisa interessante coisa que todo mundo sabe mas não faz tanto tempo que eu achei interessante pensar nessa ideia do precursor João Batista qual foi a mensagem de João Batista o que ele veio pregando arrepende mesmo mas como é que ele falava arrependei-vos porque está próximo chegado o reino dos céus e o que Jesus veio pregando exatamente a mesma coisa Deus deu para João Batista a mesma mensagem a mesma mensagem a mensagem que Jesus vai trazer como o rei sobre toda a terra vai ser anunciada antes antes dele voltar a mesma mensagem tem um livreto que nós temos também de muitos anos chama o segredo da igreja gloriosa que fala que a igreja primitiva testemunhava da ressurreição uma coisa que tinha acontecido mas que a igreja dos últimos dias vai testemunhar da segunda vinda através das duas testemunhas através dos precursores através dessas oliveiras que trazem azeite dourado azeite de Deus para dentro da igreja vai ter a mesma mensagem uma mensagem futura nós vamos ser testemunhas daquilo que ainda não aconteceu os apóstolos testemunharam da ressurreição nós vamos testemunhar de coisas que não não aconteceu ainda mas que nós vimos mas a testemunha não é só da mensagem a testemunha também é uma testemunha na vida e esse é o ponto que ainda bem que Carol falou bastante sobre isso ontem que meu tempo já acabou mas essa testemunha de vida é a morte agora vamos terminar de ler o texto em Apocalipse 11 a visão a visão de João a visão que João teve aqui das duas testemunhas ele fala mais sobre a morte do que eles do que o que eles fazem olha quantos versículos tem 3 4 5 6 7 não 6 4 versículos que fala sobre o que eles vão fazer e olha quantos versículos vai falar sobre a morte deles versículo 7 quando concluírem seu testemunho então as testemunhas tem uma proteção divina lembra que eu perguntei quem quer ser Elias quem quer mandar fogo do céu sobre quem vem para me matar só que tem uma hora que depois vai matar mesmo só não pode matar antes da hora tem que matar na hora certa mas quando concluírem seu testemunho a besta que surge do abismo as atacará vencerá e matará tem isso em Daniel tem isso em Apocalipse 13 uma profecia de que as forças inimigas de Deus vão vencer o povo de Deus e vão matar olha que final triste da história vai matar seus aí descreve tem toda essa descrição seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade espiritualmente chamada Sodoma Egito onde também seu senhor foi crucificado pessoas de vários povos tribos línguas e nações verão seus corpos durante três dias e meio e não permitirão que sejam sepultados os habitantes da terra se alegrarão sobre eles comemorarão enviarão presentes uns aos outros pois aqueles dois profetas atormentavam os habitantes da terra então isso mostra que o testemunho afetou a terra inteira atingiu todas as nações mas versículo 11 tem uma outra parte da história e lembre agora como é que foi como é que foi o final de Elias ele não morreu e foi arrebatado qual foi o fim de João Batista morreu quem matou João Batista Jezabel foi a mulher a mulher de Herodes que era Jezabel daquele tempo então o que foi o que João Batista fez ele confrontou Acabe o banana e Jezabel que mandava era a mesma coisa Herodes foi assim ah não meu bem eu não quero matar ele não você prometeu tem que matar Jezabel né então a mesma coisa só que João Batista morreu morreu então Elias não morreu João Batista morreu e as duas testemunhas morrem mas ressuscitam ressuscitam gente eu não entendo muito essas coisas estou só colocando assim eu não sei como é que Enoque e Elias estão lá se estão com o corpo glorificado se eu sei que a primeira a pessoa que morreu e ressuscitou foi Jesus todas as outras pessoas que ressuscitaram não ressuscitaram com o corpo glorificado certo todas as pessoas que ressuscitaram depois morreram de novo tiveram que morrer duas vezes caramba então Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou ele venceu a morte Elias foi trasladado mas ele não venceu a morte nesse sentido ok porque Jesus morreu e ressuscitou então isso vai acontecer agora com as duas testemunhas olha só versículo 11 depois dos três dias e meio um espírito de vida vindo de Deus entrou neles eles ficaram em pé e os que viram foram tomados de grande temor mais uma parte do testemunho deles então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia subi vós para cá e eles subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram então é um paralelo com Jesus morte ressurreição ascensão glorificação naquela hora houve um grande terremoto e a décima parte da cidade caiu foram mortos sete mil homens no terremoto os demais foram atemorizados deram glória ao Deus do céu e logo em seguida no final do capítulo 11 é a sétima trombeta e os reinos deste mundo passam a ser do nosso Senhor e Cristo para sempre esse testemunho Deus está esperando esse testemunho aqui precisa ter um testemunho precisa ter uma vida uma vida que seja semelhante a Jesus que vença a morte então não deu tempo para falar sobre várias coisas mas só lembro assim o que aconteceu com Elias Elias ficou com medo de Isabel que Isabel ia matá-lo ele foi no monte Sinai passou por uma crise mas ele voltou quando enfrentou o mesmo perigo de novo com Acasias ele não tinha mais medo da morte amém ele não tinha mais medo da morte ele passou pela crise e foi para um nível mais alto a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte a Bíblia fala também que é o medo da morte que Satanás usa para escravizar as pessoas o êxodo que Deus está preparando para nós é o êxodo do medo da morte é o êxodo da escravidão do sistema e as duas testemunhas é que proporcionam isso mas elas são fracas elas vão passar por crises também elas têm força por causa da fraqueza como nós ouvimos hoje de manhã Deus está levantando um exército mas é um exército de pessoas fracas duas pessoas falaram sobre isso na oração de manhã outra característica aqui dos precursores eles são apenas uma voz não é que eles não têm vida eu só pus uma frase aqui um lembrete só escreva aqui que a ideia já falei que eles têm uma mensagem e têm a vida então o testemunho tem que ser a palavra viva e também a vida a vida João Batista deu a vida ele não foi uma testemunha só através do que ele falou ele foi uma testemunha através do que ele fez ele confrontou Herodes e morreu por causa disso então quando Jesus fala sobre João Batista eles falam assim em Marcos eles fizeram com ele tudo o que eles quiseram isso faz parte da vida mas o que eu quis dizer aqui é que João Batista ele mostra que não tem nada de exaltação coloca aqui apenas uma voz ou seja assim não tem nada de aparecer não tem nada de ser os tais Deus tratou muito com Elias lá na crise dele porque Elias além do medo da morte da crise da missão ele tinha uma síndrome como é que a gente poderia chamar ele tinha síndrome de que ele era o único ele vai lá e fala com Deus Deus Jezabel está aprontando matou todo mundo só sobrou eu Deus falou assim não para com isso precursores são vanguarda mas eles não são os únicos Deus tem obadias Deus tem outros profetas tem pessoas que estão dando a vida tem sete mil tem um monte de gente que Deus está trabalhando os precursores não são os únicos Deus precisa de um grupo separado Deus precisa outras pessoas vão falar mais sobre isso nos outros modos aqui mas Deus tem um exército de Joel Deus tem uma elite mas cuidado porque essa elite ela tem são duas coisas talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso na estatologia amanhã tem duas coisas que nos ajudam a equilibrar esse perigo tão grande nós sermos uma elite superior aos outros um que nosso destino é a morte então eu quero ver alguém ficar orgulhoso porque vai morrer eu acho que não cabe e outro que a nossa função a função dos precursores olha como a gente fala nossa função sei lá se eu vou estar no meio disso a função dos precursores é dar azeite para a igreja a luz vem da igreja então quando eu coloco isso aqui coloque João Batista quando ele falava assim eles vieram para ele e falavam assim nossa João Batista como você é ungido como você é poderoso afinal de contas né o repórter quem você é fala aqui que a gente vai publicar no jornal amanhã quem você é você é o Messias não claro que não ah então você é Elias não não sou Elias ele era Elias mas ele acreditava que não era Elias se você acha que é provavelmente não é não é eu sou apenas uma voz que que João Batista falou importa que ele cresça eles vieram para João Batista também João 3 e falavam assim João Batista eles ficavam sempre fazendo fizeram isso com Jesus também o outro está fazendo mais que você tentando assim aqueles ajudadores né assim né assim vamos fazer uma uma competição vamos ver se ele vai falar mal ele ele está fazendo mais que você João Batista falou assim ninguém pode fazer nada se não receber de Deus e se receber de Deus não é nada também eu estou dando o que eu recebi eu não sou não sou nada então apenas uma voz apenas um precursor apenas alguém que está preparando o caminho e é alguém que vai passar o bastão para quem Elias passa o bastão nos últimos dias para quem para o rei dos reis ele prepara as duas testemunhas né para quem ele vai passar o bastão ele é um preparador ele é alguém que está preparando o caminho ele não é nada não é para nós aparecermos quem vai aparecer é o senhor jesus amém esse é o papel dos precursores e a nossa vida batismo no sangue quer sentar no trono como nós vimos ontem quer sentar no trono os dois discípulos né a mãe veio fazer um humilde pedido né para os dois filhos dela já que eu tenho os dois filhos jesus foi eu que escolhi o senhor que escolheu meus dois filhos né então a gente já podia garantir os dois lados né a gente já já resolve isso aqui eu já tenho né um candidato para os dois lados quer o trono jesus não falou que não tem trono tem trono mas você pode ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado irmãos eu concordo cem por cento com o que a carol tem falado sim é maravilhoso não precisamos ter medo mas ao mesmo tempo eu preciso dizer eu não encaro isso como muito fácil não eu ainda tenho medo da morte sim não sei se você tem mas eu não acho que isso é uma coisa que a gente pode dizer assim não eu já já superei eu não tenho medo mas ainda bem que ele pode usar pessoas com medo e transformar em testemunhas amém